E aí pessoal, beleza? É nosso logo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs pra ser mais gostoso aqui do canal É nosso logo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas Mata esse cara no trepo, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer bici agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu sou o rei do flow, amo Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não preciso e eles que vão gritar A barulha está tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém Que utilidade na verdade, talento você não tem Mas hoje cê está longe da Bahia, eu vou matar vocês, simbacoado, sua games Não, não, não me importo com isso Na verdade mano cê é comum Quando eu não me mape, um rei Trabalhei e me tornei um A barulha agora como eu faço Deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada, me partilha seu espaço Tá falando pra caralho, tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei, manda, você tem dado que cê manca Manda ver esse cara, sua boca aqui, J.A., faz a preta, não se naça, faz a branca Você, agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala, mano, repara aqui quem delia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Cê sabe que é muito bem, setor de visualização, então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome Cê sabe que é tudo louco, meu local de ninguém deu nada hoje na Bahia, tão gritando Dudu Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem Quem conhece até sabe do jeito, Dudu, você não pode com alguém Não tem acertão, perto de Vegas Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Diz-se o cara que cê é conhecido como quer, compara tu comigo Mano, agora pode pará, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente Atlântica pagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar Brasileis, mano, muito bravo Ei, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, eu quero ver esse link Real look vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga Você viu? Calmo, mano, e você arrumou briga Jay e a look te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção, 70, só que você look segue Porque você não conja de improvisação Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Prato demais, mano O meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow, não dá show Toma um pouco no assunto é rima Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, é, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Ou, cê não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Cê é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os menorzinhos te passam rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o Coro, tá dançando o marco, tá falando o medo Mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não empanco De R.E. eu sou foda, empina a boca do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o brazão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara Então o cara não tá, Dudu se tá marcando De todo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço diferente a lama Você falou que tá mais pra motoqueiro Fantasma, seu corpo pega fogo Você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E cê sai da minha frente Motoqueiro sem plazca Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada É todo suero Eu sou melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se você for barragem é melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tenho clobo Então eu sou superação Botafogo Eu virei nego drama Então É isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo o negro drama Destruir a minha casa Foda-se Eu tenho um oroche pra me dar várias camisas Vai que quando eu pego no mic Se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sugando os cara Com a síndrome de estrela Lula Bolusco Inveja nos outros Você vai na revolta Mas agora a mão joga o praga Jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo buraco que você caga Brabo demais, mano Muito brabo Tô amassando esse cara Por isso, mano Eu sempre devo seu serviço Mano, tá falando uma meta Mas faz um tempo que eu queria Dar um papo pra tu Falando de emoção Chego em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra Produtu Esse cara é muito histórico Esse cara fala muito, mano Ele fez um monte de perguntas Foi me retóricar Ele tá falando Te acompanha Tipo no abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei Posto é meu amigo Uma temporada Posto tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Kandy Sabe que o Dudu é freestyleiro ADM fala merda Mas na hora certa, se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui Tudo tá mandando te puzicou Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tô no maratena, tipo a pena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, poi, não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando eu gostar, eu escrevo isso Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, é uma caixinha, enche barriga Mas me encheu de milhões Fato de escola quando eu piso, inverno É, todo momento, você não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado, improvisado No final desse round, é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe... É, é, cê tá ligado, mano Você vê que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beat make É, o próprio beat make é mais fulgão Creio que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batado no Fritlup Ei, conta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo o SL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é, esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o Fritlup Com outra divisão, cê tá cortando só no Frit Ninja É Frit Ninja, mas cê tá pra cá E é por isso cê é Patrick Estrela Tudo joga faca E é por isso cê é o fator Tá, tem cor Pode vir com isso ódio, mas o negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma foto, rapaziada Eu mato você e o Bolsonaro Se essa aqui é o meu parceiro É, eu falo besteira Mas o que eu disse, pós, já tinha uma taxa Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não desperto Ei, pra você nem hip-hop é rei Você e o Bolsonaro, suas rimes A cada vez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubar o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubar o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo perceu Não é Hilary Clinton Você nem viu Se a gente espiais de anos Pode ser a de pé, perifilo Então, rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ativa o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixe nos comentários top 5, top 10, MCs Que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou